Salve, salve rapaziada! Tá começando mais o vídeo aqui nesse brilhante canal. Hoje a gente vai começar um vídeo um pouco diferente do normal, vamos gravar um vídeo aí diferenciado que eu acredito que eu nunca trouxe um vídeo nesse estilo e eu espero que vocês gostem, espero que vocês estejam felizes aí por essa conquista, tá bom? Bom, vamos começar esse vídeo desde o início, né rapaziada? Quando eu comecei esse canal que vocês me assistem faz uns 5 anos. Quando eu comecei ele, o primeiro vídeo que eu gravei no canal foi com um celular J7 Prime, se eu não me engano. Eu comecei do jeito que eu conseguia, entendeu? Não era a melhor qualidade, mas era como eu podia gravar naquela época. Então eu, pum, comecei. Logo após, comprei um celular um pouco melhor, que foi um iPhone, comecei a gravar com iPhone. Em 2019, se eu não me engano, eu comprei essa câmera que eu uso até hoje pra gravar os vídeos, que é uma GoPro Hero 7 Black. E cara, essa câmera é sensacional, ela atende todos os meus pedidos, nunca me deixou na mão. É uma câmera bem dinâmica, que eu consigo gravar a ação, eu consigo gravar debaixo d'água, eu consigo gravar vlog, eu consigo gravar muita coisa com ela. Mas rapaziada, ao longo do tempo a gente vai evoluindo aqui no canal, vamos ganhando mais inscritos. E eu acho importante aumentar a qualidade aqui do canal também. Os vídeos que a gente está gravando hoje em dia, também se tivesse uma câmera talvez um pouco melhor, uma câmera que eu posso gravar algo mais dinâmico, e terem um vídeo mais de uma câmera que eu acho que pro meu conteúdo é essencial, entende? Eu sempre imaginei no meu vídeo, eu lá vendendo os espetos, a GoPro aqui gravando no meu peito, chamar duas pessoas pra me ajudar, e ter mais duas câmeras por fora me gravando, junto com a do peito, fazer uma junção muito top e gravar um videozão desse. Só que eu não conseguia fazer isso porque eu não tinha equipamento suficiente, porque eu só tinha a GoPro. E a GoPro, ela não é uma câmera pra você gravar por fora, gravar algo mais dinâmico, entende? Ela é mais pra gravar diretão, assim, eu não sei explicar pra vocês. Quem tem GoPro vai me entender. E foi passando tempo, a gente foi crescendo no canal, e rapaziada, eu senti a necessidade de um aumento na qualidade aqui pra vocês. Tô trabalhando demais pra poder fazer isso. Vocês também vêm fortalecendo o canal demais aqui, vêm fortalecendo o eu, me incentivando, e isso, cara, me deixa muito feliz. E no dia de hoje eu vou mostrar uma novidade pra vocês, que assim, eu fico muito feliz de gravar, só de lembrar da onde eu vim, até onde a gente tá chegando, o que a gente tá conquistando. Você é louco, eu não tenho palavras. E nesse vídeo, rapaziada, eu vou mostrar, e esse vídeo vai ser sobre, E esse vídeo vai ser sobre o que eu comprei os equipamentos profissionais para o canal, tá bom? Sim, eu comprei equipamentos profissionais aqui pro canal, tanto pro canal, como vai servir pra outras coisas também do meu dia a dia, pro meu negócio, enfim. Eu realmente tô sem palavras pra gravar esse vídeo, tá bom? Isso aqui é uma conquista muito top pra mim. Ainda não é dos melhores equipamentos, mas eu tenho certeza que vai dar uma aumentada muito monstra aqui no canal. E aos poucos a gente vai melhorando cada vez mais, porque vocês merecem um conteúdo de qualidade, né, rapaziada? Antes de eu mostrar esses equipamentos profissionais pra vocês, eu peço que todos vocês passam aqui embaixo, deixem seu like, se inscrevam no canal, com mais 100 mil inscritos. E quem quiser me acompanhar lá no Instagram, também tá passando aqui na tela e vai estar na descrição, fechou? Bom, rapaziada, os equipamentos profissionais estão aqui. Eu já vou falar logo que são câmeras, tá bom? E não foi apenas uma que eu comprei. Foi duas, rapaziada. Comprei duas câmeras profissionais. Acredito que eu possa chamar de profissionais, não entendo muito bem, tá bom? Essa câmera eu comprei de um amigo meu, ele queria se desfazer dela, pois não estava usando. Conseguiu fazer um preço bem legal pra mim. E como eu já estava atrás, aproveitei, ó, agarrei a promoção que ele fez. E agora está aqui, ó, rapaziada, comigo. Veio até com uma bolsa, entendeu? A bolsa é da marca Vivitar, acho. Pra quem entende de câmera aí vai saber, tá? Tem alguns bolsos, ó. Tem até o fiozinho pra pendurar a câmera no pescoço. Aqui tem mais um compartimentozinho, ó, pra gente guardar alguma coisa. Aqui do outro lado também. Enfim. Mas o que interessa é estar aqui dentro, né, rapaziada? Eu espero que vocês fiquem felizes por mim. Eu espero que vocês fiquem felizes aí pela evolução. E vamos que vamos daquele jeito. Vamos abrir aqui, tá? A nossa bolsa. Bolsa. E agora o canal vai ter três câmeras, rapaziada. Bom, elas estão as duas aqui dentro, ó. Tem primeiro essa aqui e a segunda tem aqui, ó. Tá bom? Vamos começar mostrando a maior de todas, que é essa aqui com uma lente muito monstra. O flashzinho aqui, ó. Essa aqui é uma das brutas aí que a gente investiu pro canal, tá bom, rapaziada? O modelo dela é uma Finepix S330, tá bom? É uma câmera muito top. Pra falar a verdade, eu nem cheguei a usar ainda, rapaziada. Mas vamos ligar ela pra vocês verem, ó. Ó, a câmera está ligada, rapaziada. A qualidade dela, aparentemente, é muito bom. Eu não entendo, pra falar a verdade, de câmera. E aí, Eduardo, você comprou e não testou as câmeras. Rapaziada, ela precisa de um adaptador de cartão de memória. E eu ainda não comprei, porque a câmera chegou ontem pra mim. Eu já tô gravando vídeo pra vocês, entendeu? Mas dá uma olhada, ela tem um super zoom. Olha o tamanho que fica a lente dela. Cê é louco, ó. É muito grande essa lente. Talvez dá até pra modificar a lente, rapaziada. Eu não entendo, né? Quem entende, sai me dizer se dá pra tirar essa e colocar outra melhor. Enfim, eu acredito que dê pra dar uma melhorada nela. E esse é um dos investimentos que a gente fez, tá? Então aí, ó. Primeira câmera que a gente vai utilizar daqui pra frente no canal. Ela tem a função de tirar foto, tem a função de gravar, panorama. Cara, ela é bem completona. E tem o super flash aqui também, ó. Hora de tirar foto. Ele acende, né? Mas como ela tá sem cartão de memória, ó. Porque não tem o adaptador. Eu não vou conseguir mostrar ela pra vocês. Mas calma, a outra está tudo certo. Pra mim mostrar pra vocês, pra vocês verem a qualidade. Pra vocês verem se aprova ela aqui no canal também. Mas eu acredito que vocês vão curtir bastante. Eu gostei muito da qualidade dessa segunda aqui, ó. Que é a que eu consegui testar até agora. Que é uma Nikon, rapaziada. Olha essa. Essa é uma Nikon Colpix S9700. Agora acertei. Cara, essa aqui, eu acho que acaba sendo até melhor que essa. Deixa eu até desligar aqui, ó. Eu não consegui testar, tá, rapaziada? Mas só de você ver o preço, você já vê a diferença. Essa aqui é um pouco mais barata. Então, por ser mais barata, acredito que essa aqui é melhor, né? Porque é mais cara. Não sei. Mas essa aqui eu consegui testar. E a qualidade dela, aparentemente, é muito top, tá, rapaziada? Vamos ligar ela aqui, ó. Olha isso. O tamanho que já fica, ó. Ó. Essa aqui parece ser monstra. Dá uma olhada só no zoom, rapaziada. Olha isso. O tamanho que fica. Essa aqui tem um zoom muito monstro. Muito, muito. Acredito que seja mais que essa ainda. E, rapaziada, esse foi o investimento que a gente fez pro canal, ó. Duas câmeras profissionais pra gente gravar os vídeos daqui pra frente. Então, agora, imagina. Vamos ter a GoPro pra colocar no peito e gravar no peito. Uma câmera, talvez, pra deixar parada. E uma pra gravar andando. Chamar alguém pra me ajudar a gravar por fora. Mano, a gente vai produzir muito conteúdo top. Preciso dar ideia de vocês. Então, vai deixando nos comentários. Você que entende de câmera, já me ajuda aí, mano. Eu tô perdido com essas câmeras. Eu realmente não sei usar. Então, me fortalece nos comentários. Fortalece lá no Instagram. E, bom. Como eu falei, essa aqui a gente não consegue testar. Porque não tem o adaptador de cartão de memória. Essa aqui não precisa, tá? Então, vamos testar ela, tá bom? Então, essa aqui não precisa. A gente consegue testar ela. Então, bora testar essa câmera. Eu vou levar ela lá pro espeto comigo, tá bom? E a gente vai fazer uns testes nela lá. E vamos mostrar tudo pra vocês. Vocês já deixam nos comentários se vocês aprovam. E vamos pra cima, rapaziada. Eu espero que vocês tenham ficado felizes com essa conquista. Ela vai ser bom pra mim e pra vocês. Porque vai aumentar a qualidade do canal, com certeza. Eu não sei a qualidade delas. Não sei se elas acabam sendo melhor que a GoPro. Mas, rapaziada. Só de ela ter umas funcionalidades melhores. Como o zoom. Uma gravação mais dinâmica. Eu acredito que já está valendo. Por mais que a qualidade seja um pouco inferior da GoPro, entende? Mas isso eu deixo na mão de vocês. Fechou? Então, rapaziada. Vamos guardar a vermelhinha aqui de novo. E a preta a gente deixa. Porque eu não vou conseguir testar, infelizmente. E vamos levar a vermelha lá pro espetinho. Lá, como o tempo tá bom. Eu já vou fazer umas filmagens. Vamos fazer um mini vlog lá. Tirar algumas fotos. E vamos deixar aí pra vocês escolherem. Se gostou. Se não gostou. E é isso. Fechou? Os nossos dois investimentos. As nossas duas câmeras profissionais. Uma Nikon. E uma Finepix S. Fechou? E é marcha. Então é isso. Partiu lá pro espeto testar essa câmera aqui. Bom, rapaziada. Já chegamos aqui no espeto. Está tudo certo. Terminamos de montar. A outra câmera já está aqui, ó. Na minha mão. Não estamos gravando ainda. Aproveitei ainda a luz do dia pra gente ver a diferença da qualidade dela. E quero ver se vocês aprovam, né? Ó. Aqui está ela. As funcionalidades. Tudo bonitinho, ó. Tem um menuzinho aqui. Eu ainda tenho que configurar algumas coisas. O zoom. Ó. O zoom. Na gravação ele vai um pouco menos, ó. Fechou? Mas, ó, rapaziada. Vamos se teletransportar pra ela agora, ó. A qualidade da GoPro está aqui na minha mão, tá? E agora vamos começar a gravar aqui, ó. E vocês vão se teletransportar pra ela. Pra imagem dela. Fechou? Bom, rapaziada. Já estamos na câmera nova. A qualidade dela é essa aqui, tá bom? Provavelmente vai estar em 1080 a 60 fps. Ó. Tem o zoom. O Pedrão trabalhando lá, ó. Olha lá, ó, Pedrão. Trabalhando. Daquele jeito. E, rapaziada, eu achei muito top a qualidade dela olhando já da câmera aqui. Né? Mas temos que ver no vídeo. Dá uma olhada no zoom. Ó o zoom. Lá no prédio. Não foca. Não quer focar, rapaziada. Ó lá, não quer focar. Ela não tá focando, mas tá indo lá no prédio, lá atrás. E a qualidade do mesmo jeito está ótima, entende? Cara, eu acho que essa câmera aqui vai ser muito bom. Vamos ver a qualidade dela aqui de frente, tá? Eu quero que vocês deixem no comentário. Tanto o áudio, tá? Mais pra frente eu vou comprar um microfone externo pra ela também. Eu tô muito ansioso pra testar a preta, pra gente ver a qualidade. Porém, a gente tem que esperar chegar o adaptador do cartão de memória, que está a caminho. Chegando eu mostro também e a gente vê qual vai ser melhor pra gente gravar os vídeos. Mas o investimento tá feito. Eu acredito que foi um bom investimento. E eu quero saber da opinião de vocês. Então deixa aqui nos comentários pra ajudar. Ó, plaquinha ali, ó. O zoom. Eu acho que ela está muito top. Dá um salve aí, Pedrão. Pedrão trabalhando aí. E é isso, rapaziada. A qualidade da câmera tá muito top. Mas eu preciso ainda dar a opinião de vocês nos comentários, né? Ó, a moto tá aqui, ó. Pelo menos pela lente da câmera, ela está muito nítida. O áudio, eu tenho que ver como vai ficar. Fechou? Mas é isso, essa é a qualidade. Vamos passar pra GoPro de novo. Que eu quero fazer um vídeo utilizando ela em uma primeira vez, gravando um vídeo inteiro com ela ainda. Então agora vamos, ó, passar pra GoPro de novo. E é isso, rapaziada. Câmera desligada, já estamos de volta com a GoPro. E eu preciso da opinião de vocês. O que vocês acharam da qualidade dessa câmera? O que vocês acharam dos equipamentos profissionais que eu comprei? Eu quero que vocês me ajudem. Deixem nos comentários, eu vou estar lendo todos. E vamos que vamos, rapaziada. É só uma prévia. Eu quero gravar um vídeo inteiro com essa câmera, com a outra. Pra vocês verem a diferença. Verem como é que ficam os vídeos. Mas eu acho que vai ficar um negócio muito legal. Imagina só. O Pedro, talvez, com a câmera no peito. Eu gravando de fora aqui, ó. Como tá essa GoPro. E um tripé com a outra parada. Cê é louco, vai ficar um negócio sensacional. Mas é isso. Muito obrigado a todos que acompanham o vídeo aqui. Se vocês gostaram dos meus novos equipamentos, aproveita e explode o like. E também não se esqueça de me seguir no Instagram que tá passando aí na tela, fechou? Vamos continuar aqui com mais um dia de vendas. E marcha daquele jeito. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.